E no vídeo de hoje vamos conferir algumas capinhas para o Galaxy Z Fold 4, a quarta geração de smartphone dobrável da Samsung. E esse smartphone possui uma tela externa de 6.2 polegadas, pessoal. E uma tela interna que aberta atinge, inclusive, 7.6 polegadas. Vamos dar uma conferida aqui nesse papel de parede que eu acho da hora. Olha só que bacana. Olha só que legal. Que bacana, né, pessoal? Se a sua impressão de digital fica aqui do lado, olha só que bacana. Então é um smartphone dobrável, muito bacana. Estou adorando utilizar ele, vou fazer alguns vídeos, inclusive, sobre ele especificamente, certo? Esse aqui eu adquiri na cor branca ou creme, não lembro exatamente. Mas, enfim, para mim é o branco, tá? É realmente uma cor bem bonita, bem bacana. Pois bem, pessoal. As capas que vão aparecer nesse vídeo foram adquiridas pelo AliExpress. Já vigorando, inclusive, o remessa conforme. E vejam só, hein, ainda assim os valores ficaram bem bacanas, tá? Já que elas custam, inclusive, menos de 50 dólares, né? Lembrando, inclusive, pessoal, que é sempre bom dar uma conferida no site, pois existem promoções em que se você atingir 100 reais em produtos selecionados, o frete sai de graça, ou seja, acima de 100 reais. Então, quando você faz um pedido que sai acima de 100 reais em produtos selecionados, o frete sai de graça. É bem legal o negócio, então, é dar uma vasculhada no site, com certeza, né? Outra coisa, os dados de cada compra que eu fiz, eu vou deixar printado na tela enquanto eu mostro as capas e também vou deixar alguns links para vocês darem uma conferida na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos para a primeira capinha, a primeira case do Galaxy Z Fold 4. Essa daqui é da marca Dux Doces. Eu já vi, inclusive, algumas capas para tablet, muito bacana, tá, pessoal? Dessa marca aqui. Eu comprei uma para o meu Galaxy Tab S8 Ultra, que eu estou achando bem legal, protege muito bem o aparelho. Bom, vamos dar uma conferida, então, nessa capinha. Vamos lá. E aqui está ela, pessoal. Olha só que bacana. Deixa eu tirar aqui essa embalagem. Pessoal, uma coisa que me chamou a atenção nessa capinha foi o preço, conforme vocês estão vendo aí, né? Realmente é um valor bem bacana. Paguei um frete baratinho nela também. E eu gostei do produto, tá, pessoal? É um TPU bem maleável, para dizer a verdade. Como vocês podem ver aqui, ó, ela é transparente, né? Ela tem esse detalhe transparente aqui. E, ao que parece, protege bem a câmera. Uma outra coisa que chama a atenção nessa capinha é esse detalhe aqui, ó. Nós temos uma pecinha, tanto em cima quanto embaixo da capa, que, na realidade, torna ela uma peça única, né? E, assim, a gente tem essa peça aqui, ó, que não deixa a capinha soltar, não deixa uma peça sair da outra. Está bem feito aqui. Não acho que isso aqui vai machucar o smartphone. Tá, pessoal? Estou achando bem legal aqui a construção dessa capinha. E, mais uma vez, me chamou a atenção o preço dela. Achei bem barato, bem legal. Pois bem, aqui está o smartphone. Vamos colocar essa capinha. Vamos lá. Primeiro a gente coloca aqui. Vejam só. Já está devidamente encaixado, né? E, agora, ó, a gente simplesmente vem aqui e fecha ela. Fecha a parte da frente. E, assim, temos a capinha devidamente instalada no smartphone. Olha só que legal, pessoal. Gostei, tá? Gostei a beça. Realmente, olha só como é que fica a pecinha aqui. Conforme vocês podem perceber, todas as entradas e saídas, todas as conexões do smartphone são respeitadas. Inclusive, aqui, a saída de áudio aos dois speakers, né? A entrada USB tipo C. Aqui, os sensores de impressões digitais. E, conforme vocês podem perceber, o volume, ele fica também protegido. Ele fica encapado aí pela capinha. Aqui na frente, pessoal, tem uma questão interessante. A proteção é boa. Eu gostei. Mas, ela não vem aquele produto, aquele adesivo que cola aqui do lado, né? Então, você corre o risco de ficar fazendo isso aqui, ó. Então, tem que ter cuidado com essa capinha. Porque isso aqui pode ficar mexendo, ó. Então, cuidado, né? Mas, no geral, eu gostei. Olha só como é que o tablet fica. Desculpa, o smartphone, que é quase um tablet, né? Olha só como ele fica. Bem legal. Realmente, a proteção é bacana, tá? Gostei do custo-benefício dessa capinha. Protege, bem bacana. Inclusive, aqui, ó. A gente percebe que protege, inclusive, a tela, tá? Achei realmente uma capinha bem legal, bem da hora, tá, pessoal? E, bom, o último teste é o teste de carregamento rápido, né? Ou melhor, o teste de carregamento, né? Carregamento por indução. Vamos ver se ela carrega por indução. Tenho aqui o meu Power Bank da Blitzwolf, que tem essa propriedade de carregar por indução. Vamos ver se vai realizar o carregamento. Olha só. Carregamento sendo realizado perfeitamente. Vamos ver se a gente encontra a informação. Aqui, ó. 28 minutos até a carga total. Então, carregamento acontecendo aí, normalmente, com a capinha. Muito bacana. Vamos para a próxima capinha. E agora nós temos aqui uma capinha da Nilkin. Eu, particularmente, adoro os produtos da Nilkin, tá, pessoal? Essa daqui é o modelo CamShield Silk Silicon Case. Nosso inglês aqui está demais, hein? Pessoal, essa daqui é uma capinha de silicone e que tem proteção da câmera, tá? Muito legal. E, aqui para nós, né? A Nilkin costuma caprichar no acondicionamento aí dos seus produtos, né? Muito legal, muito bacana aqui a forma como ela apresenta, como ela se apresenta para a gente. Bom, vamos tirar, então, a capinha aqui da caixa. Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Aqui está ela. Olha a apresentação. Que bacana. Temos, então, duas peças, né? Vamos lá. Vamos continuar a deixar a capinha aqui. Aqui nós temos um papelzinho simulando a tela do smartphone. Bom, aqui, como vocês podem perceber, nós temos duas peças, né, pessoal? E esse daqui, ó, conforme vocês estão vendo, isso aqui, na realidade, é justamente uma fitinha para a gente tirar e tem uma parte adesiva para não ficar escorregando na tela do smartphone. Então, essa peça aqui, ó, não fica escorregando na tela do smartphone. Ela fica colada, certo? Bem legal. Não vou fazer isso agora porque a gente vai utilizar outras capas, né? E aqui, pessoal, chama a atenção que realmente nós temos um produto muito bacana, tá? É um material de silicone, ele é mais maleável. Já vi alguns produtos da New, que algumas capinhas da New, que elas são um pouco mais rígidas, né? E essa daqui não. Isso aqui é bem maleável. Ó, dá para ver que é uma peça bem bacana, bem maleável. E aqui, ó, no meio, melhor, aqui nessa parte aqui que fica em contato com a parte traseira do smartphone, nós temos um material aveludado, certo? Um material bem legal que a gente percebe aqui o cuidado que a Newquen teve, que a ideia aqui é realmente não arranhar a traseira do smartphone. Então, é um material, ó, bem legal, bem bacana mesmo. Lembra um tecido, certo? Bem bacana, pessoal. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas nós temos aqui, ó, esse detalhe aqui, ó, que aparece o nome da marca, né? Aqui, ó, Newquen. Bem legal. Gostei, tá, pessoal? Gostei mesmo. E aqui nós temos justamente a pecinha que abre e fecha, ó, para poder proteger o conjunto de câmeras do smartphone. Pois bem, então vamos colocar aqui essa capa. Olha só, ela é bem molinha, para dizer a verdade, mas se encaixou perfeitamente. Se encaixou perfeitamente. Gostei, gostei. Vamos colocar a peça da frente, também se encaixa muito facilmente, perfeitamente. Lembrando aqui que ela vem com adesivo, né, pessoal? Não estou colocando agora, tá? Mas não estou tirando agora para usar com adesivo, mas ela vem com esse adesivinho aqui. E aí, ó, ela vai ficar grudadinha aqui. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui da peça não vai ficar fazendo isso aqui, ó, certo? Ela vai ficar grudadinha direitinho aqui na lateral do smartphone. Pessoal, o que eu achei dessa case? Cara, eu achei muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Você consegue aqui, ó, utilizar o sensor de impressões digitais tranquilamente, tá? Usa tranquilamente. Ela é uma capa que a gente percebe que ela protege o aparelho, tá, pessoal? Realmente vai proteger o aparelho. Gostei da qualidade, tá? Conforme vocês podem perceber, ó, os botões de volume também ficam protegidos pela capa, certo? E aqui, todas as entradas e saídas, todas as conexões, inclusive a saída de áudio, ela está sendo respeitada aqui pela case. Pela capinha, os microfones, olha só. Muito legal. Muito legal mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção nessa capa, pessoal, é a forma como essa peça aqui, ó, que tapa a câmera, desliza. Ela desliza muito bem. Eu já vi algumas outras capas da Newkin em que essa peça aqui que protege a câmera, ela é muito dura. Ela é muito difícil de você mover. Não é o que acontece com esse material. Esse material aqui, ele realmente faz com que essa peça aqui, ela deslize de uma forma bem natural. Muito bacana. Realmente gostei mesmo. Super prático. Normalmente, você pode deixar essa peça protegendo a câmera do seu smartphone. E aí, quando você quiser tirar uma foto, basta simplesmente você jogar para o lado. Muito bacana, pessoal. Realmente adorei essa capinha da Newkin. Vamos para a nossa terceira e última capinha do vídeo. Ah, não. Espera aí, espera aí. Antes disso, vamos fazer o teste de carregamento wireless, carregamento sem fio, com o nosso powerbank da Baseus. Vamos lá. Vamos ver. Hora da verdade. Olha só que maravilha. Carregamento rápido sem fio. 28 minutos até a carga total. Então, carregamento sem fio também ocorrendo aí, normalmente. Muito bacana, hein, pessoal? Agora sim, vamos para a terceira e última capinha do vídeo. E, por fim, temos aqui uma capinha da Spigen. Uma marca já super conceituada de capinhas e outros produtos aí, né? Acessórios para smartphones e tablets. Pessoal, essa daqui é a modelo Ultra Hybrid, certo? Para o Galaxy Z Fold 4. Claro, vamos então tirar esta capinha da caixa. Vamos dar uma conferida nessa capinha. Assim, pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal se você estiver gostando do vídeo. Também ative o sininho de notificações e deixe um like aí para dar aquela força para a gente, ok? Bora lá. Agora sim, vamos continuar o nosso unboxing. Vamos tirar essa capinha da caixa. Vejam só. Será que eu deixei alguma coisa para trás? Bom, ela devia estar aqui dentro, né? Dessa sacola. Enfim, não vai dizer nada. Vamos lá. Tirar a sacolinha aqui. Um isopor. E aqui está ela. Temos duas peças também. Tá, pessoal? Essa capinha eu achei legal porque ela simula os circuitos internos do smartphone. Achei bem legal. E ela não é uma capinha maleável, tá, pessoal? Ela é feita de um plástico mais duro aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que é feito com material de ótima qualidade. E eu acredito eu que não vai prejudicar, não vai machucar o smartphone, não. É realmente uma capinha muito bonita. Bem legal. E ela é fininha. Isso é interessante. E aqui, ó, nessa outra peça, mais uma vez, a gente encontra o adesivo para retirar e serve aí também para poder fazer com que essa peça fique colada na tela e aí ela não fique fixada, não fique aí mexendo, certo? Não vai ficar assim, ó. Não vai ficar se mexendo no uso do dia a dia, né? Então, querendo ou não, também é uma forma de proteger aí o smartphone e o próprio acessório, né? A própria capinha. Pois bem. Não vou tirar agora também, tá, pessoal? Porque não pretendo utilizar ela definitivamente agora. Então, não vou retirar aqui esse adesivo, certo? Mas tá aqui, ó. Bem legal. Bem bacana. Pois bem. Agora sim. Aqui está o smartphone. Vamos lá. Vamos colocar a capinha nele. Olha só. Já se encaixou aqui tranquilamente. Eu gostei das três capinhas que a gente está vendo aqui nesse vídeo. Essa daqui, eu acho que é a que, como eu posso dizer, é a que deixa o smartphone menor, né? É a que menos ocupa espaço, vamos dizer assim. Ela não é tão parrodona quanto as outras, né? Ela é um pouco mais discreta e o smartphone não fica tão grandão com ela. Tá, pessoal? Pessoal, olha só. Ficou muito bem instalado, tá? Muito bem instalado. Olha só, pessoal. Essa peça, ela ficou muito bem encaixada, tá? Como vocês podem perceber, bem rente aqui, ó, ao aparelho, tá? Então ficou realmente muito bem encaixado. E um detalhe, deixa à mostra, tanto o sensor de impressões digitais, claro, né? Mas também o volume, tá? A gente encontra algumas informações aqui, ó, bem legais. Espegan, Z Fold, aqui também desse lado, Fold 4. Olha só que legal, certo? Pessoal, realmente é uma capinha bem bacana, tá? Gostei do estilo dela. Também respeita todas as entradas e saídas ao USB tipo C. O speaker aqui, esse outro speaker também, os microfones, tá, pessoal? Só não vai proteger aqui na lateral. Não sei se vocês viram, mas nenhuma dessas três capinhas protege aqui a lateral, tá? Protege a frente e a traseira do smartphone. Pessoal, é realmente uma capinha bem bacana. A pegada do smartphone, ó, fica bem legal, bem bacana, tá? Gostei. Uma capinha transparente e o smartphone, ele continua muito bonito com ela. Realmente muito legal. Olha só como é que fica o smartphone aberto. A gente percebe que ela não é tão grandona, ela não é tão parrodona, certo? Mas, ainda assim, vai proteger o aparelho, pessoal. Achei bem legal, bem bacana mesmo essa capinha da espiga. E, cara, olha só que estileira. Como fica legal essa parte de trás aqui. Muito legal mesmo, nota 10. Bom, agora aqui, ó, fazendo o último teste, o teste do carregamento sem fio. Vamos lá, vamos ver. Hora da verdade. Opa! Olha só que maravilha! Carregamento rápido e sem fio. 29 minutos até a carga total. Então, tá rolando aí o carregamento sem fio também de boas. Então é isso, pessoal. Eu sou o Kit Balarindo e vou ficando por aqui. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço pra você não se esquecer de deixar o seu like se você curtiu esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. E também ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Ok? Galera, grande abraço. Fiquem bem. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu? Fui! Fui!